Irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Estou fazendo esse vídeo aqui meio rapidamente, porque recebi uma mensagem do irmão Jorge e eu quero passar para vocês. E aproveito também este vídeo para agradecer as doações que chegaram essa semana. Irmãos, eu não gosto de fazer menção a uma pessoa, mas quero agradecer aí uma irmã que ela tem feito a diferença aqui, né? Tem dado uns valores aí que tem ajudado bastante. Então, irmã, Deus nos abençoe, Deus continue te abençoando e aumentando aí a sua amassadeira, aumentando também o seu celeiro e Deus vai te recompensar o que a irmã tem feito aqui pelo projeto. E também a todos os outros que têm ajudado, irmão, sou muito agradecido. O irmão Jorge, essa semana, ele disse, irmão, você é o meu anjo aqui. Então, ele disse, não, irmão, não sou eu que sou o anjo. Os anjos são aqueles que Deus tem preparado, colocado no nosso caminho para que eles possam ajudar, doar, para que também vocês possam continuar respirando aí na Síndia, né? Deus preparou uns valores e nós já enviamos para lá. Então, irmãos, eu agradeço a vocês por essas doações, por essa força que vocês estão dando. Quem quiser continuar colaborando, eu vou colocar o telefone aí embaixo do vídeo. E também o irmão Jorge mandou uma mensagem hoje, urgente, irmão, sobre um irmão que ele está entre a vida e a morte lá na Síndia. Precisa de uma cirurgia e ele pede oração para que Deus possa abençoar e preparar para que também esse irmão venha a ser liberto e que Deus também possa fazer a sua vontade e, mais uma vez, agradeço a todos. Fiquem aí com a mensagem do irmão Jorge e orem, irmãos, para que Deus possa entrar com uma providência lá na Síndia. Fique com o vídeo e até a próxima. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come, ye, O come, ye to Bethlehem. O come, let us adore him, O come, let us adore him, Christ the Lord. God of God, Light of Light Lo, He abhors not the Virgin's womb Mary, God begotten, not created O come, let us adore Him O come, let us adore Him O come, let us adore Him Christ the Lord